Era um garoto que como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones Tirava o mundo sem pra cantar As coisas lindas da América Não era belo, mas mesmo assim Havia mil garotas afim Cantava Help, Hey Dickie Dwight Or Lady Jane Easterday Cantava viva a liberdade Mais uma carta sem esfera Na sua guitarra o separou Fora chamado da América Stop com os Rolling Stones Stop com os Beatles Stones Mandado foi ao Vietnã Lutar com o Vietnã Era um garoto que como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones Tirava o mundo, mas acabou Fazendo a guerra dos éticos Apelos longos não usa mais Não toca a sua guitarra, enfim Um instrumento que sempre dá A mesma nota, ratatatá Não tem amigos, nem ver garotas Só gente morta caída ao chão Ao seu país não voltará Pois está morto no Vietnã Stop com os Rolling Stones Stop com os Beatles Stones No peito um coração, não há Mas duas medalhas sim Ta 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 Tata, 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 tata